Atenção, notícia urgente, tem mega operação da Polícia Civil em todo o estado de São Paulo. Quer entender o que está acontecendo? Marcela Varasquim vai contar pra gente. Peruca, acabou de chegar aqui no DHPP o quinto preso dessa mega operação que está acontecendo não apenas aqui na capital paulista, como também em todo o estado de São Paulo. Até agora, uma mulher e quatro homens foram presos, suspeitos de terem cometido diversos crimes. Mas há a possibilidade de que mais pessoas tenham sido presas também no restante do estado. Essa operação está acontecendo desde o início da madrugada, então diversas viaturas da Polícia Civil saíram aqui de frente do DHPP para cumprir mandados de prisão, viu, Peruca? E eles estão buscando suspeitos que tenham cometido diversos tipos de crimes, como, por exemplo, pedofilia, estupro, roubo, também foragidos da justiça. Todos esses suspeitos estão sendo trazidos aqui para o DHPP. Esse é o objetivo da Polícia Civil, prender diversas pessoas, cumprir diversos mandados de prisão. A gente continua acompanhando aqui como é uma mega operação. Há expectativa também de que mais suspeitos sejam trazidos durante toda essa manhã. E a gente continua de olho, Peruca. Tem novas informações, é a operação da Polícia Civil que prende, neste momento, foragidos da justiça, né, Marcela Varasquim? Sim, Peruca, não param de chegar presos por aqui, não param de chegar viaturas também em frente ao DHPP na zona central de São Paulo. Agora há pouco chegou o sétimo preso. Uma dessas equipes, eu consegui conversar com os policiais que trouxeram um desses suspeitos, ele foi preso por causa de assalto, ele vinha praticando diversos crimes, então, e ele foi preso no Jardim Jaqueline. Mas são viaturas que vêm de todos os lugares aqui da capital paulista. E não apenas aqui da capital, como também em todo o restante do estado, são diversas delegacias que estão participando dessa mega operação que está acontecendo em São Paulo para procurar foragidos da justiça. São pessoas que já cometeram algum tipo de crime, seja ele roubo, estupro, pedofilia, enfim, todas essas pessoas estão sendo trazidas aqui, viu, Peruca? Nós estamos acompanhando desde o início da manhã essa movimentação. Várias viaturas saíram do DHPP para cumprir esses mandados de prisão. Elas demoram um pouco para retornar, porque há locais que são distantes, né? Os policiais estão indo na residência dessas pessoas que estão foragidas, estão batendo na porta mesmo, nessa manhã, estão retirando essas pessoas de casa. Elas praticaram vários tipos de crime, por isso estão sendo trazidas aqui ao DHPP, viu, Peruca? A gente continua acompanhando, então, essa mega operação, esperando essas viaturas retornarem, afinal, várias delas saíram aqui durante a manhã. Algumas já retornaram, então, como eu disse, trazendo sete presos, uma mulher e seis homens já foram trazidos aqui para o DHPP, Peruca. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.